E aí, Mandinga era um negro escravo que acreditava nos seus ancestrais E era tanto perseguido como uma espécie de animais Ele tinha a sua crença nos seus ancestrais Pois foi condenada a morte pela força dos seus ideais Mandinga é, negro Mandinga Ele não é negócio origem e muito menos sua tradição Que era os seus orixás e a grande força do seu coração Negro Mandinga, Negro Mandinga Negro Mandinga, Negro Mandinga Negro Mandinga, Negro Mandinga Negro Mandinga, Negro Mandinga Sua fé foi o ponto forte em sua libertação Não deixou de acreditar que a força vem do coração Negro Mandinga, Negro Mandinga Negro Mandinga, Negro Mandinga Negro Mandinga, Negro Mandinga Negro Mandinga, Negro Mandinga Mandinga era um negro escravo que acreditava nos seus orixás E era tanto perseguido como uma espécie de animal Ele tinha a sua crença nos seus ancestrais Pois foi condenado a morte pela força dos seus ideais Negro Mandinga, Negro Mandinga Não esquece capoeira, que a capoeira não tem religião O capoeira sim, ele 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 tem religião Obrigado.